Manhã, Cidade, Polícia Bom dia, e aí bicho, muita informação, muita notícia, muita tranquilidade, como é que tá aí o giro policial? Rapaz, só até que uma segunda-feira tranquila, né, na área policial, mas mesmo assim, alguns fatos lamentáveis, lamentáveis aconteceram nesses dias, nesse dia em específico, né Enfim, a gente começa falando de um homicídio, que foi registrado na rua Abílio Ferreira, próximo à rua do Dique, lá no centro de São Caetano da Raposa A vítima, que não foi identificada, foi morta por disparos de arma de fogo, causando aí uma lesão na cabeça provocada por um tiro de calibre 12 De acordo com relatos de populares, a vítima era conhecida por Galeguinho, tá, e havia se mudado recentemente para a vila do Padre da Creche, lá em São Caetano Porque já vinha de Maceió No momento do crime, a vítima não estava com documentos de identificação e nenhum familiar compareceu ao local para reconhecimento do corpo A polícia segue investigando o caso e busca mais informações sobre a identidade da vítima e a motivação do crime E olha, Mário, você amigo ligado aqui na sua rádio cidade, é que um homem de 42 anos, identificado como José Otávio da Silva Conhecido como Dé Pedreiro, foi assassinado em um bar localizado na Rua da Várzea, no centro de Aliança Olha, o crime aconteceu quando a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos Apresentando lesões graves na cabeça, tórax, pescoço e no braço De acordo com informações da polícia militar, o principal suspeito é um indivíduo que já foi identificado E ele teria atacado o Dé em meio a uma suposta disputa por um amor Os dois estavam ali disputando a mesma paixão A mulher foi identificada, tá certo, apenas como Adriana, tá E de acordo com a polícia, ela estava em um relacionamento com o suspeito Testemunhas relataram que o clima no bar era tranquilo antes do ataque Que acabou pegando todos de surpresa Dé foi socorrido e levado para a unidade mista Belarmino Luiz Pessoa de Melo Mas, infelizmente, não resistiu e morreu A polícia já está investigando o caso e busca entender as circunstâncias que levaram ao crime Além também de localizar o suspeito, a gente reforça É um suspeito esse que já foi identificado E olha que um homem de 50 anos morreu após a moto em que estava Sofrer uma colisão com um veículo Esse caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru A vítima foi identificada como Edmilson de Santana Ele não resistiu aos ferimentos e morreu A polícia não repassou muitos detalhes sobre o caso, né Apenas que o corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru E que um inquérito foi aberto para apurar a causa, né, desse acidente Agora são 8 horas mais 55 minutos E esses foram os destaques da área policial Manhã, cidade, cidade, polícia